A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh menina, o jeito que cê dança alucina Espanjando pura melanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou nós dois? Vai que cola da gente se amarra O teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Num perco sem saída, eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente se amar O teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Num perco sem saída, eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Filho de jovem eu sou, eu sou Filho de jovem eu sou, eu sou Amar o teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Num perco sem saída, eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente se amar O teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder No perco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola pra gente se amar Vai que cola pra gente se amar Vai que cola pra gente se amar